Música Vice-Primero-Ministro Francisco Calvo Adelaide participa a conferência nível alto quando a mudança climática com o prônio nacional de Dubai. Conferência alto nível, na sábado semana, é o tema High Level Roundtable on Ocean Climate. Conferência, na sábado semana, é a conferência nível alto nas Unidas quando a mudança climática com o prônio nacional de São Paulo e a atingir o prônio nacional de Dubai, Emirados Árabes Unidos. Vice-Primero-Ministro e Ministro Coordenador Asunto Económico e Ministro Turismo e Ambiente Francisco Calvo Adelaide, a Tietan, conferência com o prônio nacional de São Paulo na ONU durante a semana balão. Não é a sessão, no Timor-Leste e no Portugal, quando a conselha, na sábado, na sábado, na sábado, a mudança climática. Eu sou a Dubai, representante Itania Mombot, sua silência primeiro-ministro. Nós somos fundadores da instituição portuguesa de direitos do mar. Mas eu fomos em um fórum, em um fórum sobre o mar, a moto com o ministro do Ambiente Português, eu sou a Locraic. Eu sou a COP, em 2018, eu sou a Expo, participo em um roundtable, em um fórum, em um fórum sobre o governo portuguesa de direitos do mar. Não somos membros do parlamento, a instituição de direitos do mar. Nós somos estrangeiros, e nós participamos em um fórum sobre o governo português. O assunto é para proteger o mar, o clima, a mudança climática. Nós somos estrangeiros, durante o Locraic, e durante o tempo, até o COP28. Nós somos estrangeiros a semana toda, e nós somos estrangeiros, e nós somos estrangeiros, e nós somos estrangeiros, quando um oceano, um lugar, um tássido, e o Nemos. Ele disse que todo mundo tem atenção, para a mudança climática, todos os estrangeiros, as nossas nações aqui são também, e todos temos uma contribuição também. O planeta não aumenta, mas é uma aumentar o bébé. Então nós somos, e também conserva, antecipa a situação da Nebema, que foi um impacto negativo no Rio Tamba e o futuro. Antes, o presidente da República José Ramzor Tamos participou na Conferência Nível Alto e a Semana Cotuc, onde o Lio Conabá, Timor-Leste, tem experiência com o impacto da mudança climática. Nessa inundação, Bailoro Naruc, no Tassi Saemacás, a moço redução e a errores. A Cotuc, na Cotuc, no Tassi Saemacás,